Agora são 12 horas e 38 minutos, de volta ao Jornal Facturama. Prefeita de São Braz do Piauí celebra quatro contratos com a mesma empresa. A prefeita de São Braz do Piauí, Débora Sayonara Santos Cardoso, MDB, celebrou quatro contratos com a empresa Adriano dos Reis Pais Landim por meio de pregão presencial para locação de veículos para atender as demandas das secretarias do município. Juntos, os contratos somam R$ 380.310. O primeiro contrato, número 044.1, 2021, é de R$ 241.950. e foi celebrado com recursos do FPM, ICMS e também recursos próprios. Segundo contrato, número 044.2, 2021, é de R$ 34.590,00 e foi feito com recursos do FME. O terceiro contrato, número 044.3, 2021, é de R$ 69.180,00 e foi celebrado com recursos do FUS, FMS e SUS. Já o quarto contrato, número 044.4, 2021, é de R$ 34.590,00 e foram utilizados com os recursos do FMAS, FNAS e PSB. Juntos, os contratos somam R$ 380.310,00. Todos os contratos têm como objetivo a locação de veículos para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Educação, Saúde e Assistência Social, com vigência até 31 de dezembro do Rio 21. Os contratos foram assinados no dia 15 de março e publicados no Diário Oficial dos Municípios no dia 16 de março. Os contratos foram assinados no dia 15 de março e publicados no dia 16 de março. Os contratos foram assinados no dia 17 de março, setemzych eущ inclusive da região 17 de março.